Fala turma, estamos de volta, vamos dar continuidade ao nosso Brasileiro de Divisão 3 Lembrando que estamos liderando com 17 pontos de vantagem Em relação ao segundo, que é o nosso querido e amado russo, Ilia Maliev, Maliev, sei lá, alguma coisa assim do tipo E o terceiro empatado, o nosso amiguinho, o tal David Stempsson Os dois de Passatão, Passatão que arranca muito No início da corrida Vamos manter aí em 100% a dificuldade Vamos ver como que a IA se comporta em Jacarepaguá Nosso próximo destino, duas corridinhas A primeira de 10 minutos e a segunda de 15 Vamos para a nossa pista, correr Vamos ver aí qual o recorde de Jacarepaguá atualmente Está na casa de 2 minutos e 14 440, também não sei se é um tempo bom Não sei se esse tempo é um tempo recente ou antigo Mas é uma referência aí para nós, né? Então tá, vamos lá, pulamos já o treino, né? A referência aí do ritmo da IA está na casa dos 2 minutos e 13 599 Vamos aí para a nossa qualificação Novamente, carrinho padrão Baixa aqui combustível padrão Dá 9 voltas aqui em Interlagos Interlagos não de Jacarepaguá Já vamos, como sempre, já volto quando abrir a volta de Qualy A Poli está em 2,11, porra! Ficamos com 2,5... Ah não, eu vou para mais uma volta, muito alto esse tempo Nem ferrando que eu vou sair de último Olha lá, o Fuscão está escorregando muito aqui O Jacarepaguá Tem que fazer uma cambagem para a corrida É lascando que eu vou largar do final, hein? Vamos tentar pelo menos metade do grid Nossa, de 2,15 para 2,11, é uma diferença enorme, hein? Hoje ele vai ter que fazer um setup, mano O carro está escorregando muito E eu não estou a fim de rodar na corrida Nossa, mas escorrega muito Principalmente nessa curva que você entra um pouco mais forte Aí, refreado, já era Eu acho que nós vamos continuar a final do grid, hein? É a 3, não deu para melhorar muito Ainda conseguimos um 9, está ótimo Dentro da zona de pontuação Vou roçar o Fuscão Vamos já para o final da sessão Vamos lá para o fim Olha lá, o querido Russo liderando É... Com 2,11, 879 O Dave está em segundo Os dois caras que estão brigando aí pelo título, né? Aqui no comecinho do campeonato Ficamos em 9, com 2,13 Tempo que é horrível, mano O Fuscão também está escorregando demais Aqui no Jacarepaguá Vou ter que apelar e fazer um acerto, velho Porque eu estou achando que Só ir com o carro padrão Vou acabar rodando Eu vou dar uns tapas nessa barra aqui A pressão de pneu eu acho que eu vou deixar Subir um pouquinho dessa pressão de freio Pegar um freio um pouco para frente Colocar um ângulo aqui na cambagem 4,5 Acho que vai ser o suficiente Colocar meio grau na traseira E é isso, né? Não tem muito mais o que mexer Será que dá para mexer no câmbio? Não, esses carros não dá para mexer É, o acerto vai ficar esse Não tem muito também o que fazer nesses carros Acho que eu vou banchar um pouquinho esse pneu Trazer só um pouco Acho que vai ficar bom assim O combustível 10 minutos de Jacarepaguá Eu vou deixar esse combustível Do jeito que está A pista é plana Tá isso O que tem a ver A pista está plana com o meu combustível Também não sei Tá isso, nome e lugar Pelo menos estamos na Zona de pontuação, né? Só fuscão aqui para trás Os passates Dominaram a quali Bora correr atrás Do prejuízo Tentar buscar um pódio Pelo menos Nessa primeira corrida Ó, descorrega muito Jacarepaguá O banco O banco está aberto Agora, né? Isso aqui é a chuveira Bora para cima Fuscão Mesmo com acerto O fuscão está escorregando Bastante ainda Vou passar Acho que não dá trabalho Cara, já peguei o esquema Para entrar aqui Tem que vir de segunda mesmo Aqui é a encostadinha de leve Bora, fosqueta Sorte que os caras ali na frente Não estão abrindo, né? Opa, véi Pra que frear tanto? Sete minutos Corrida mais curta Tem que ir para cima logo Opa, calma Calma, calma É Fuscão está achando Que é a Herb Para fazer o que bem entende, né? Porra Está difícil, hein? Os caras estão andando bem Ah, vai agora Beleza Beleza Calma Fuscinha está cheio de graça Querendo rodar de novo É, estamos perto Vou por dentro Vou por dentro Opa, calma Segura a traseira Segura Opa, segura Eu perdi tempo Estava tão perto Vamos reemar de novo Quatro minutos apenas Segura Segura aqui Vai dar merda Se eu Se eu ficar perto agora Agora Ah, não deu certo Precisa que ia passar Pelo menos o Fusca É, o ritmo dos caras Está tudo muito igual Aí fica mais difícil ainda O bom é que Quem está liderando É um Fusca, né? É um cara Que não tem nada a ver Com a briga no título É, vou ter que segurar de novo Esse negócio Esse negócio de ficar com paciência Com o tempo esgotando Não dá muito certo Melhor ficar na pista De boa aqui Garantir os pontos Do que tentar alguma coisa E dar errado Ah, o cara fechou Ainda tem a freada Se eu me manter perto O suficiente Boa Estamos mais rápido Na reta Excelente Olha o Russo aí É Russo? Sei lá Opa E aí, mano Facilita a vida E aí E aí Você perde muito tempo Quando erra aqui Última volta Calma Fuscão É a última volta Calma Mano, vem então Deixa eu ficar aqui No meu quarto lugar De boa Calma Fusca É, a Fuscão Tá aqui Andando a trabalho Porra, mano Queira tanto um pódio Opa Que que é isso, véi Afinal não Volta Oxi Não, 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 não Não acredito, véi Sério Porra Porra, véi Não acredito Perdemos o quarto lugar No finalzinho Nem sei o que aconteceu Que o carro O carro escorregou Tanto adianteia Quanto atrasia Ao mesmo tempo Ali Porra, véi Pelo menos O prejuízo Não é tão ruim, né Pelo menos Estamos em quinto Vamos continuar Aqui É, Jean-Carlo Rampelli Pegou os 25 pontos Mas o Dave Ih, cadê o cara Aqui, ó O Ilia Não pontuaram Um tanto, né Então vamos Continuar Para a nossa Corrida 2 A posição de largada É a mesma De chegada Eu nem vi Quantas voltas Deu, mano São 15 agora, né Acho que Não vai chegar A 8 Mas Colocar um pouquinho De nada a mais Por garantia Não é isso Vamos para a segunda Corrida Pelo menos Dessa vez Estamos largando Em quinto Bem melhor Que o nono, né Vamos lá Vamos de boi Aqui no começo Tem muita corrida Pela frente Ainda Epa Descorrega Não Então Tem que evitar De pegar Essas Zebras São um perigo Será que vai dar Quantas voltas Na corrida Nossa Que costurada Linda Agora segura Opa Segundão Opa Calma aí Tem que evitar De ficar escorregando Fusca Se não Acabar Com Os pneus Acho que vou deixar Esse fusca Aí na frente Porque se eu Vou ficar Forçando a gente Para acompanhar Vou acabar Com meus pneus E essa segunda Corrida É mais longa Escorrega muito Nessa curva Eu tenho que tentar Me distanciar Dessa turma Que vem atrás Buscando que está Na frente Se surgiu A oportunidade No espaço Estou bem Mais rápido Aqui Vou segurar Deixar esse cara Na frente Por enquanto Vai Anda E Não foi uma boa Ideia Jogar Primeiro Tão Já chegou Eu vou ter Que passar Esse cara Ele está Perdendo HIT Pelo visto E eu estou Começando a errar Já chegou Mais um Eu vou ter Não, 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 ah merda, odeio essas zebras altas, cara. Olha lá, peguei as zebras. Olha lá, por causa de uma zebra, já perdemos uma posição. Bora recuperar ela aqui, eu espero, né? Vamos descobrir depois da freada. Olha lá, olha lá. 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 É, cara, tá complicado, hein? Será que agora vai? Beleza. Não bate na minha traseira. Dá algum medo quando a Yaa fica perto desse jeito. É, freio errado. Os cães já vêm de lado, hein? Agora o segundo é um passatão. É, cara. Calma aí, Fuscão, não escorrega não. Não, o cara já estava na colinha, eu nem vi, estava de olho no passagem e o Fusca já estava aqui do lado esquerdo. Eita, mano, 4 minutos você entra de corrida? Eita, mano, 4 minutos. Nossa, os caras quando chegam, eles chegam muito rápido. Opa, calma aí, Fuscão. É bem difícil esse negócio de não pegar zebra, cara. Agora é o trecho que aparentemente eu sou mais rápido. Ah, essa vitória vai ter que ser minha, velho. Um pouco mais de 2 minutos para acabar a corrida. Então a próxima volta vai ser já a última, né? Calma aí, Fuscão. Calma aí, Fuscão. E aí, Fuscão. E aí, um bate na minha traseira. Mano, tá vendo? Eu odeio isso, velho. Vaiar no respeito. Tipo, não tem espaço, o cara quer passar. Finalzinho de corrida dramático. Ó, o carro escorregando. E a na cola. Se eu rodar, eu vou para o último brincando. Vai, tempo zero logo. 20 segundos. Ah, não chega agora, não. Tá dramático esse final, hein? Não acredito, lado a lado. O coração não aguenta desse jeito, cara. Opa. Opa, terra. Nossa, velho. Finalzinho agora, suei. Que final de corrida, hein? Passamos só 3 décimos à frente do segundo. Mas, querido Dave, que também está brigando pelo título, velho. Bora continuar aqui. 25 pontos para o bolso. Ah, corrida 1 e corrida 2. 25, 25 mais 12, velho. Vamos para 85, um aguacus. Então, é isso. Finalizamos aí a segunda etapa em Jacarepaguá. Foi uma etapa bem mais complicada que em Interlagos. Finalzinho ali, segunda corrida. Foi apertado. Mas, continuamos aí, líder. Uma boa vantagem. Próxima etapa, curva. Vê-lo curta. Duas corridinhas. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Falou. Foi.